Acho que foi um bom jogo, a gente sabia da importância que era vencer dentro de casa. Acho que o time deu uma encorpada, acho que a gente tem atacantes rápidos ali, o time jogou mais para frente, jogamos para ganhar, muitas das vezes a gente estava ali saindo mais que no contra-ataques, recuando mais, esse jogo já vinha o time mais para frente. Sim, acho que, como eu disse, a gente tem jogadores de beirada muito rápidos, o Arthur e o Bruno, a gente tem ali também o Lucas Lima que enfia bem as bolas, então acho que esse é o DNA do Santos, um jogo para frente, um jogo rápido e dentro de casa a gente tem que impor o ritmo, então a gente vai procurar essas jogadas de velocidade para conquistar os três pontos. Não, acho que não tive essa conversa com ele, mas ele sempre está me orientando nos treinamentos ali, ele sempre diz para mim jogar para frente, ele é um cara que tem me ajudado bastante também, ele fala, erra, mas erra para frente, a gente tem que sempre buscar o jogo, buscar os atacantes ali, não ficar tocando de lado, tocando para trás. Não, acho que eu estou à disposição, duelando, acho que em todas as posições, graças a Deus eu pude fazer bons jogos, tanto na lateral, quanto no meio e na ponta, então eu estou aqui para ajudar o Santos, se ele precisar de mim no meio eu vou jogar, se precisar na lateral eu estou à disposição também, o meu intuito é ajudar o Santos sempre a sair com os três pontos dentro de campo. A gente tem que ter o nosso pensamento de vencer, não adianta a gente pensar no Corinthians e não fazer a nossa parte, muitas das vezes a gente vai jogar depois do Corinthians, muitas vezes a gente vai jogar antes, então acho que a gente tem que primeiro focar no nosso jogo e aí depois ver os resultados. Acho que sim, é um time que não vinha num momento bom, o Corinthians, e conseguir uma vitória no Clássico, a gente sabe que uma vitória em Clássico dá um ânimo a mais, então é uma derrota seguida, para eles eu acho que é um banho de água fria, e para a gente, claro que está buscando ali sempre, a primeira colocação de seis pontos cair para três é um ânimo a mais, a gente sabe que estamos mais perto do nosso objetivo. A gente sabe quando o torcedor está com a gente, ali na Vila é muito difícil o Santos perder jogo quando a Vila está lutada, cada jogador dá o seu melhor, não que a gente não dê fora de casa ou dentro de casa quando está vazio, mas a gente sabe que o torcedor empurra a gente, a gente dá aquele algo a mais dentro de campo, acho que o apoio da nossa torcida nessa reta final vai ser muito importante, espero que eles possam fazer uma linda festa fora de campo, para que a gente dentro de campo dê o retorno para eles. e aí e aí e aí e aí Obrigado.